O Centro de Multimeios é formado por uma equipe qualificada no campo da arte e educação. São professores e artistas com formação universitária em várias áreas, entre elas a música e a arte. Esta dedicada equipe promove paralelamente ao regime escolar formal, conteúdos artísticos em várias linguagens, utilizando-se da arte como ferramenta para o estímulo e o desenvolvimento emocional, cognitivo, afetivo e motor das crianças matriculadas na rede pública e instituições parceiras. Nesta terça-feira, o projeto de construção da sede própria do centro foi apresentado ao prefeito Tião Bocalon no auditório da prefeitura. Na ocasião, estavam também presentes a senadora Maiusa Gomes e a secretária municipal de educação, Nabil Rabistene. Eu acho mais do que justo que esse centro venha a ser realmente realizado. É um sonho deles, mas quem sabe, de repente, a senadora vai conseguir uma emenda que contemple. E a gente vai realizar este sonho, porque as nossas crianças da rede pública, elas utilizam muito o Multimeio. Não só a rede pública, como também outros órgãos da prefeitura, que são parceiros. Um projeto muito bonito, né, que a equipe do Multimeio apresentou. Interessante, tudo a ver aí com a nossa educação, né, com o investimento na cultura, né, com a valorização da cultura no nosso município. Vou analisar o projeto com carinho, tenho todo o interesse de destinar o recurso. De acordo com o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalon, o projeto para a construção da sede própria é muito importante para as crianças e os jovens da capital. O projeto foi apresentado, realmente é um projeto muito bonito, bem elaborado, né, e que aí depende de recursos, né. E eles já estão colocando na mão da senadora Marilsa para ver se arruma pelo menos um pouco do valor para iniciar pelo menos o projeto. Eu acho que está correto, né, tem o nosso apoio. E não tenho dúvida nenhuma que o centro de Multimeio ajuda muito as nossas crianças, né, as nossas escolas, os nossos professores e a nossa sociedade. E que tem todo o nosso apoio. E aí E aí E aí E aí